Atenção prepara o seu coração que Samuel Pereira está chegando E buscando gente, e buscando gente, e o povo dizendo Venha, venha pra cá, mais um, mais um chegando Isso é bom demais, é mais um chegando O povo escolheu, o povo vem com espontânea vontade Com o coração aberto e dizendo Eu visto o azul da cor do céu, é Samuel Com certeza, é chegando gente, é chegando gente, tá muito bom Graças a Deus, o homem tem projetos, né? O homem, o povo já ouviu a mensagem, já ficou olho no olho, já conversou com Samuel O povo tá super feliz, o povo quer que Samuel seja o prefeito de Firmino Alves Nos próximos anos, isso é que é importante, para os próximos anos, né? Com certeza, o povo quer, a juventude já tá dizendo Eu pergunto a todo mundo, ao funcionário da fábrica de calçados A essa turma toda, o pessoal da pista, todo mundo da zona rural Eu passo aí todos os dias e bato papo lá em Pão do Astérico Conversando com o pessoal lá na parada de ônibus E conversando com toda a turma na plancha net E perguntando como é que tá a política de Firmino Alves Samuel ganha, Samuel ganha Aí o candidato do padre não ganha não? Não, não ganha não É isso aí, é o que o povo tá dizendo Ô não mexe com o gigante, porque o gigante é bravo